Let's go, let's go, vem com nós, vem com nós Vidro fumê, rolando vários raves Só no último volume, escutando o L.S. Do jeito que elas gostam, eu tô marreto demais O gigante é sagaz, é o que te satisfaz Várias danadinhas no contatinho do Paz 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 Eu faço amor gostoso, isso que te satisfaz Várias danadinhas no contatinho do Paz, nega Várias danadinhas no contatinho do Paz Façam bastante barulho, MC Tegar Vindo no fumê, rolando vários raves Rebe só no último volume, escutando o L.S. Do jeito que elas gostam, eu tô marreto demais Várias danadinhas no contatinho do Paz 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 Eu faço a língua do seu corpo e você se contrai Várias danadinhas no contatinho do Paz 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 Sucesso TH Oi, várias danadinhas no contatinho do par Eu passo a língua no seu corpo e você se contrai Várias danadinhas no contatinho do par Várias danadinhas no contatinho do par Quem gostou faz o L